Alô pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos testar uma receita do chefe Eric Jacquin, do Masterchef. Tenho certeza que todos vocês conhecem ele, principalmente porque ele gosta muito de tompeiro. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando, falando sério. E a receita que nós vamos fazer hoje é uma receita básica, clássica, super tradicional, que é o molho bechamel, o sauce bechamel, como diria este francês. E eu gosto muito também dele, das receitas dele, eu amo cozinha clássica. E hoje a gente vai fazer essa receita, eu vou mostrar pra você que ela é muito simples, começando pelos ingredientes. Olha só, a gente vai precisar aqui, sempre da mesma quantidade de manteiga e de trigo. Posso fazer com margarina? Não vamos deixar o francês revoltado, né gente? Tá me ouvindo? Usa manteiga que você vai sentir o sabor completamente diferente. Eu assino embaixo, faz o teste aí. Então eu tenho 50 gramas de manteiga, 50 gramas de farinha de trigo. Pra temperar esse molho, nós vamos usar pimenta do reino branca, pra não ficar aqueles pontinhos de pimenta aparecendo, sal comum e noz moscada, que eu vou usar ralada na hora, mas você pode usar ela já moída também. E além disso, nós vamos precisar de 1 litro de leite integral. Gente, faz um favor pra você, não compra leite que não seja integral. Escuta o que eu digo. E o leite já tá todo aqui, eu já dei uma prévia esquentadinha nele aqui, que ele precisa entrar na panela já quente, pra não perder o ponto aqui do nosso molho bechamel. Então, bora começar, que eu tô louca pra fazer essa receita. Ai gente, isso é tão gostoso, eu amo molho bechamel. Bora lá? Então, vamos lá pessoal. Primeira coisa, vamos ligar aqui a nossa panela e vamos colocar a manteiga. É importante que você tenha um fuê, né, que é esse misturador aqui, que é mais fácil de você dissolver o trigo daí quando você for colocar. Se você não tiver, pode usar uma colher, um garfo, mas tem que tá bem atento a dissolver o trigo quando você for colocar ele junto aqui com a manteiga. Gente, enquanto a minha manteiga derrete, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você me disser, Lúcia, eu não tenho como pesar aqui os ingredientes. É essencial você ter uma balancinha de cozinha em casa, gente. Eu tenho essa balança aqui, que ela é super simples, e eu vou deixar o link dela aqui na descrição, que você pode comprar com desconto. É um investimento que vale a pena, é um utensílio que a gente tem que ter na cozinha, ok? Olha só, tá começando a dissolver aqui a minha manteiga, certo? Usa sempre, pessoal, uma panela funda, coloca o fogo mais baixo a partir do momento que você for colocar o trigo. E ó, agora que ele já tá praticamente bem derretido, agora sim tá na hora de a gente colocar o trigo. E bora mexer sem parar. Gente, essa manteiga que eu tô usando aqui é uma manteiga colonial. Tá saindo um cheirinho tão gostoso, mas qualquer manteiga, vocês vão ver que o cheiro fica uma delícia já nesse ponto aqui. E tem que ficar muito atento, porque essa mistura não pode de jeito nenhum queimar, tá? Você, de repente, pode estar se perguntando, por que é que eu não vou diluir a farinha de trigo no leite e colocar? Porque o intuito desse processo é justamente não deixar o gosto da farinha no nosso molho. Todos esses processos aqui são pra tirar o gosto da farinha de trigo do nosso molho. E ela fica só com esse sabor gostoso dos temperos que a gente vai utilizar. Ó, começou a ferver. Tão vendo aqui que ele tá borbulhando a minha manteiga. Ele vai começando a ficar mais esbranquiçada a manteiga, ó. Tá vendo aqui os pedacinhos, eles vão ficando esbranquiçadinhos. E é nesse momento aqui que a gente vai começar a colocar o leite. Por que é que eu tenho que colocar o leite já quente? Senão ele vai empelotar e depois tem como dissolver, mas vai dar muito mais trabalho. Então, a gente quer facilitar a nossa vida, né? E vamos lá, pessoal. Eu tô com um litro todo de leite aqui. Vamos colocando aos poucos e mexendo sem parar no fogo baixo. Olha como ele vai absorvendo o leite, pessoal. Vai colocando. Esse meu foi aqui, ele é meio pequeno, ó. Vocês podem observar que ele é curtinho. Eu até tô precisando comprar um maior. Mas eu vou, inclusive, deixar o link pra vocês, que eu vou comprar um maior pra mim. Vou deixar o link pra vocês na descrição também. Porque esse é um outro item, um outro utensílio que é essencial a gente ter na cozinha, pessoal. Não dá pra gente misturar, fazer coisas bem homogêneas, assim, de forma tão trabalhosa com garfo. A gente tem que ter os equipamentos corretos, que a gente rende muito melhor na cozinha. E quem não comprar vai ser a vergonha da profissão. Exato. Se você não comprar os seus itens, gente, não seja a vergonha da profissão. Você é a vergonha da profissão! Orgulhe-se! Orgulhe o pessoal aí na sua casa, pra você fazer comidas mais saudáveis, mais saborosas, com os equipamentos corretos. São equipamentos com preço que não foge do nosso orçamento. Dá sim pra comprar. Compre um equipamento por mês, não precisa comprar tudo de uma vez. Ou compra tudo de uma vez e parcela aí, que é bem prático. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo que dissolveram todas as bolinhas, né? E agora eu vou começar a colocar os temperos e a gente vai deixar cozinhando aqui. Então, vamos lá. Você vai colocar sal a gosto. Pimenta do reino branca. E noz-moscada, tudo a gosto, os temperos, tá, pessoal? Ó, eu gosto de ralar na hora, porque isso é tão perfumado. E se você não tem o hábito de usar noz-moscada aí na sua casa, experimente, gente. Nossa, olha esse perfume. Eu amo noz-moscada. Eu tanto uso ela ralada na hora, como às vezes eu tô com pressa, já tenho ela moidinha no meu potinho de temperos ali. Mas é um tempero incrível e dá pra você usar em doces e salgados, carnes brancas e vermelhas. Enfim, dá pra fazer uma infinidade de coisas com esse tempero. Aliás, se você quer saber mais sobre como utilizar melhor os temperos, eu tenho um curso de temperos com valor super em conta. Vou deixar linkado pra vocês aqui na descrição, que aí se você quiser fazer, você tem desconto. Agora a gente mistura bem os temperos e vai deixar cozinhar. Por quê? Porque a gente quer que o sabor do trigo, da farinha, desapareça conforme ele vai sendo cozido. E com isso prolifere, né, perfume ainda mais e traga mais o sabor dos temperos pro nosso molho bechamel. Bora lá! Bem, pessoal, nós já estamos aqui cozinhando há mais de 10 minutos e eu quero aproveitar e dar uma dica. Se você ou alguém da sua família não pode consumir glúten, você pode fazer esse molho aqui com farinha de arroz, que fica muito bom também. Olha só como é que tá o ponto. Ele tá borbulhando, sempre fogo bem baixo, ó pessoal, tão vendo? Tá prontinho aqui o nosso molho. E a gente não quer um molho muito grosso. Por quê? Porque quando ele esfria, ele engrossa mais. Então a gente quer ele assim mesmo. Eu vou desligar aqui e vou aproveitar pra dizer pra vocês uma coisa. Como eu disse no início, essa receita é um molho clássico. E a base desse molho aqui pode ser usada pra fazer vários molhos diferentes. Você pode bater milho verde em lata pra transformar ele num creme de milho. Você pode cozinhar alguns dentes de alho pra preparar um molho de alho. Você pode, enfim, tem uma infinidade de opções de ingredientes. Você pode transformar isso num molho de gorgonzola, num molho quatro queijos. Você pode usar sua criatividade, colocar bacon raladinho, moído, transformar num creme de bacon. Gente, tem uma infinidade de possibilidades com esse molho aqui. Que faz com que ele seja o meu molho favorito da vida, assim. Eu faço ele pra tudo. Sabe aquelas receitas de queijo quente? Você pode preparar sopas com base cremosa a partir deste molho aqui. Tem que usar a criatividade. Se vocês quiserem ideias, quiserem compartilhar as ideias, deixem pra gente aqui nos comentários que a gente responde todo mundo. E agora nós vamos dar uma aprimorada, fazer um upgrade desse molho aqui e transformar ele num molho mornê. Que é um molho que você usa aí pra algumas outras receitas e que vai ter aqui no canal continuação com várias receitas do Chef Jacquin. E se vocês quiserem outras receitas, pra gente talvez simplificar a forma que os chefes trabalham, eu faço pra vocês. Basta deixar pra mim também aqui nos comentários. A nossa continuação aqui vai ser colocar queijo. Eu vou usar queijo parmesão. Você pode usar o gruyere, o emmental, o gorgonzola, o queijo que você quiser. Nesse caso aqui, eu só não indico que você use o queijo mussarela. Porque ele não vai necessariamente agregar tanto sabor ao molho e vai ficar puxando muito no meio ali. Talvez ele atrapalhe o prato que você vai fazer. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas lascas de parmesão. Pode usar um pacotinho de queijo ralado? Eu não recomendo, gente. Porque normalmente o pacotinho de queijo ralado não é o queijo mesmo, é uma mistura. Ou se não, você usa só o molho branco mesmo pra preparar alguma outra receita. Ou pra misturar aí um temperinho verde, fazer uma macarronada, uma lasanha. Gente, esse molho ele permite tantas coisas que é muito bom você ter ele, vamos dizer assim, prontinho aí na sua casa. Ah, e eu congelo esse molho, viu gente? Dá certo pra congelar. E daí na hora de descongelar, você deixa um dia antes na geladeira. E joga ele numa panela com um golinho de leite, fogo bem baixinho. E ele vai retomando a vivacidade desse molho, a cremosidade dele pra você utilizar em qualquer receita. Bom, vamos diluir esse queijo aqui, ele tá bem quente, né? Eu acabei de desligar a panela. Se quiser pode ligar mais um pouquinho pra dissolver. E até você pode ralar também o queijo aqui, que ele dissolve mais rápido, né? Gente, é muito importante salientar que quando você vai incluir queijos ou outros ingredientes, sempre tem que pensar quanto esse ingrediente tem de sal, pra não ficar exagerado de sal o seu molho. E agora nós vamos para o gran finale, que é misturar aqui uma gema de ovo. Uma só. Eu tenho facilidade em separar clara e gema, mas eu amo esse meu instrumento aqui, que é um separador de clara e gema. Se você tem dificuldade, ou até se você quer cozinhar com as crianças pra facilitar, olha como ele é prático. Ele tem todos esses furinhos aqui. Aí eu quebro o ovo e derrubo ele aqui. E olha só, a clara vai escorrendo e vai me sobrar somente a gema que eu preciso utilizar. E agora eu vou colocar ela aqui na panela e misturar vigorosamente. A gente não quer de jeito nenhum que fiquem pedacinhos de gema, né? Então a gente precisa imediatamente dissolvê-la aqui. A gema, inclusive, vai ajudar a engrossar um pouquinho mais esse molho, vai melhorar um pouco esse ponto dele aqui. E assim, com esta delícia, a gente vai preparar outras receitas. Mas antes de a gente finalizar, eu vou provar aqui e contar pra vocês como que é o sabor e a textura desse molho. Olha só como tá a textura do nosso molho, pessoal. Muito cremoso. Olha a cor dele, que bonita. E agora nós vamos o quê? Experimentá-lo. Dá pra comer isso aqui puro, sabia? Eu comeria uma panelada disso aqui, porque eu amo molho branco, molho de queijo. Mas ele vai ficar incrível na sua receita, na sua macarronada, na sua lasanha, no seu queijo quente, ou em qual receita a sua criatividade quiser usar essa delícia. Ah, pessoal, e se você gosta de receitas práticas e receitas pra surpreender o pessoal na sua casa, aproveita e já faz um Luciflix, que tem muita receitinha legal aqui no canal. E se você chegou até o final desse vídeo, escreve pra mim aqui nos comentários, chefe, que eu vou saber que você tá me ajudando aqui no YouTube. E esse vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!